O Independente começa o Campeonato Paraense agora dia 15 de janeiro e nós procuramos o prefeito Alexandre Siqueira para que possa dar um apoio ao Independente na questão do campo. A Javisco o Independente joga 4 jogos em Itucuruí e 4 fora. Prontamente ele atendeu, chamou o engenheiro Carlos e estamos trabalhando aqui no Navegantão para que possa ser liberado o estádio para que o torcedor de Itucuruí possa dar o apoio para o nosso Independente que vai representar a cidade de Itucuruí.